Música E nós continuamos a nossa viagem pelo Velho Chico. Agora estamos no leito do rio, a 10 quilômetros para baixo da represa de Três Marias. Eu estou acompanhado do Robinho, beleza Robinho? Jóia. Que é o barqueiro que vai com a gente e do Heitor, meu filho mais novo, que eu trouxe para ele ser batizado aqui nas águas do Velho Chico. Está animado? Estou. Música Nós agora estamos passando por aquela pontinha da ilha que eu terminei a matéria anterior. Daqui é possível ter uma ideia exata de como a ilha vai afunilando, fechando e chega naquele pontinho ali, que na época da pescaria liberada, os pescadores ficam ali numa boa. Aí ele então vai ficar para trás e eu quero falar com o Robinho, que tem 30 anos de rio, não é isso? Isso, 30 anos de pescaria, de conhecimento no São Francisco. Leva muito turista aqui para cima e para baixo. Exatamente. Como é que está o rio aqui, Robinho? Ele está bem limpo, as margens estão protegidas. Como é que é a situação dele aqui nessa questão ambiental? Exatamente, melhorou bem porque está bem fiscalizado, tem muito peixe. Tem muito peixe? Tem, tem. O pessoal vem na época que pode pescar e deita e rola. Ótimo, pega muito peixe. Eu gostei daqui, Robinho, porque a gente vê que as margens estão bem preservadas, né? Exatamente. Aqui é a Aldeia dos Dourados, onde são casas de turista. Tudo tem caseiras na temporada que estão liberadas para pescar. Então aquelas casas que a gente vê ali é a Aldeia dos Dourados? A Aldeia dos Dourados. Qual a profundidade do rio aqui? Aqui onde nós estamos aqui é aproximadamente uns seis, máximo sete metros. É a média dele. É uma média boa, né? Boa. Está bem fundo, principalmente para mergulhar na pescaria subaquática, né? Que é a partir de junho que fica limpo, que fica igual cristal. E quando você vier, né? Exija sempre um guia que conheça a região, barcos com colete salva-vidas, porque tudo isso, toda a segurança... É fundamental. É fundamental, né? Aqui então, pessoal, quando está liberada a pesca, fica lotado, né? Casa cheia. Principalmente feriado prolongado. A gente não tem nem barco suficiente, tanta gente. E a água aqui, a qualidade é boa? Limpa. É limpa? Três Marias trata o esgoto? Trata. Trata, né? Então não vem esgoto, Três Marias. E a represa, gente, funciona como um grande filtro, né? Porque os rios podem chegar nela um pouco coluídos, mas até a água sair. Aqui na ponta, ela é purificada. E tem várias ilhas ali. É uma outra, Robinho? Exatamente. Ali, aqui é a ilha do Teleste, né? O do Roberto, né? Ou da Dona Maria. Dona Maria, é. E ali é a ilha do Periquito. Está próximo à Cachoeira Grande. Onde nós vamos filmar. Então nós vamos agora, Robinho, na maior Cachoeira do Rio de São Francisco. Isso, uma das maiores de São Francisco. Olha só. E está a 5 quilômetros da ponte de São Francisco. 5 quilômetros? Sim. Olha o presente que eu vou te dar, Heitor. Viagem sua com a aviação se possa e vai ver a maior Cachoeira do Rio de São Francisco, hein? Nunca vai esquecer isso na sua vida. E você viaja com a gente nessa emoção do São Francisco. Vamos lá, Robinho? Vamos lá. Liga esse motor aí e vamos descer o rio, então. A aviação Cipó e a Luquebel não param de crescer. E cresce também a gama de produtos da Luquebel. Você já conhece o pão de queijo tradicional, este aqui que vem nesta embalagem sensacional, o pão de queijo maior, o biscoito de queijo e a mini pizza. Agora vou contar as novidades. A Luquebel está produzindo salgados deliciosos, com a mesma qualidade de sempre, de Minas para o mundo. São salgados maiores para padarias e lanchonetes e salgados menores para festas e bufês. Então, se você for fazer o seu evento, entre em contato com a Luquebel, porque é o melhor salgado de Minas. E tem ainda a pizza de 30 centímetros. A mesma qualidade da menor, com um sabor delicioso. E agora nós vamos conhecer uma das maiores cachoeiras do Velho Chico. Nós já estamos vendo aqui, aquilo ali é pedra, Robinho? É pedra, é. Aqui na frente, ó, já tem pedra. A cachoeira é grande e só tem um lugar para o barco passar, não é isso, Robinho? É o canal, é. Se errar o canal, o que acontece? O barco afundo. O barco vira? Vira, porque tem muita pedra alta. Então, nós estamos em dois barcos, o nosso aqui, o da equipe ali, da técnica. E nós vamos, então, descer essa cachoeira. É um pouco de tensão, porque o rio é muito grande. Ele é largo. Quantos metros será que ele tem aqui, Robinho? 350 metros. 350 metros, muita água. A água é forte, a correnteza é violenta e vai aumentar na hora que a gente passar na cachoeira. Olha o barulho dele. Agora nós vamos conversar pouco, Robinho. O pessoal vai gravando ali atrás e na hora que chegar lá embaixo, a gente fala mais sobre o lugar. Você viaja com a gente nessa emoção. Firme, porque agora tem que ter coragem. Nós subimos ali no cantinho e tudo aqui é a cachoeira que ele falou. E a cachoeira, ela é baixinha, não é uma cachoeira alta, mas ela tem uma extensão enorme, né? É muito bonita aqui, dá medo, gente. O barco não para de balançar, a sua imagem aí está balançando, porque o cinegrafista está junto com a gente dentro do rio. Mas eu passei um pouco de capeta ali, né, Heitor? Não, que nada. A primeira viagem dele no São Francisco, vai ter história para contar. Para subir é melhor, porque para subir tem freio. Tá, mas nós vamos descer mais? Não tem uma cascaleira ali para baixo? Tem, tem cascaleira. Dá para chegar lá? Tá. Não é perigoso não? Não, agora é remanso, agora é parado. Então vamos para a cascaleira, que é outro lugar bonito em São Francisco. Em HD para vocês, na aviação Cipó, TV Alterosa. Aqui, Toledo, é uma pousada da região, é uma das melhores. Como é que ela chama? Pousada Ribeirão do Boi. Agora ali está dentro d'água? Dentro d'água. Eu fiquei até curioso, vamos dar uma chegadinha lá em cima para a gente mostrar para quem está em casa o melhor. Vamos, vamos lá. E a pousada Ribeirão do Boi é realmente bem diferente. Nós nem estávamos planejando vir aqui, mas vimos que ela é tão bonita e resolvemos entrar o Vanderluz, tá bom, Vanderluz? Tudo jóia. Que é o gerente aqui, já está nos esperando. E aqui é tudo assim, muito complicado, né, Vanderluz? Complicadíssimo. É, eu vou fazer entrevista assim, porque eu ando meio na preguiça. Cansado. Não é cansado, é que quanto mais eu descanso, mais cansado eu fico, querendo ficar na rede, tem um problema. Vanderluz, aqui são quantos apartamentos, quantos chalés dentro d'água? Dentro d'água são oito. São oito? Oito chalés construídos, só para a fita em cima d'água. E tem mais quartos para cima, né? Nós temos mais dois apartamentos e uma casa. Tem também uma piscina, uma vista muito bonita, né? É uma pousada bem especial e bem diferente. Vanderluz, fala aí o site para o pessoal conhecer melhor. É www.pousadariberãodoboi.com.br Então é, mais um segredo da represa de Três Marias para vocês, nesse clima assim, de muito estresse, confusão, né, Vanderluz? O pessoal que vem aqui só encontra isso, né? Só, só tranquilidade, sossego. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto